Então, gente, eu estava aqui sem fazer nada e eu resolvi fazer esse vídeo, não sei porquê. Eu só quis mesmo porque eu estava entediada, entenderam? Então, né, gente, sem fazer nada eu estava, né, estava entediada também, né, estava cansada, cansada de fazer nada. Aí eu vim pra quê? Pra fazer merda também, né, porque, né, não adianta estar fazendo, sem fazer nada. Aí eu vou fazer outra coisa, você não vai fazer nada. Olha, o que eu faço da minha vida, hein, senhor? O que eu faço? Mas então eu vou colocar uma música educativa aqui pra vocês ouvirem, enquanto eu faço uma... Não era essa aí, não, é a outra... Também não é a merda dessa música, calma aí. Então, voltei, gostar da música educativa, né, muito educativa. Mas então, gente, já voltei, né, mas não sei nem o que eu fui fazer. Calma aí, gente, que bosteça, que não pode mais nem dar tchau. Pera aí, né, então, tchau, gente, até o próximo vídeo. Ai, eu quase queria cair. Mas então, é tchau, 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 agora sim, fim.